Seguindo com novidades de Adopt Me, é claro que eu vim aqui te informar sobre tudo o que vai acontecer na terceira semana do Halloween, dia 18 de outubro, que vai atualizar numa sexta-feira. Só pra vocês terem noção da grandiosidade dessa semana, vai ter 4 novos pets, uma nova poção de crescimento, um novo veículo, um novo carrinho de bebê, 3 novos brinquedos e uma nova forma de pegar mais doces e mais abóbora roxa. Começando pelos pets, vamos entrar aqui na loja do evento. Eles vão estar aqui, gente. Tanto os brinquedos, o veículo, o novo carrinho de bebê e também os novos pets. Vamos começar pelo pintinho, a caixa do pintinho, pessoal. Ela vai estar bem aqui no evento. E a caixa do pintinho vai custar 17 mil doces, tá? Esse docinho aqui, que você consegue através dos minigames. Tanto do urso, quanto do encruzilhada gafanha, que fica ali. E bom, pessoal, nessa caixa de pintinho, você pode ver que tem 3 stands aqui, ou seja, 3 pets. Tem o pet raro, que pode sair dessa caixa, que é o pintinho zumbi, que tem 70% de chance de sair, uma chance bem alta. Também tem o pintinho fantasma, que é ultra raro e tem 25% de chance de sair dessa caixa. Uma chance mais ou menos. E tem o pintinho do mal, que é o lendário e só tem apenas 5% de chance de sair dessa caixa. Tia, qual mais vai valorizar? Obviamente, o pintinho do mal, que é lendário e tem menos chance. Mas essa caixa tá bem baratinha, pessoal. 17 mil eu não achei tão caro. Então toma cuidado aí, se você pretende fazer neon ou mega neon dele, faça correndo, porque eu acho que vai cair um pouquinho o valor, tá? Agora o quarto pet revelado vai chegar aqui nessa cápsula verde. Esse pet vai custar 19 mil doces. E ele se chama Marabu. Eu acho, tá? A tradução pode ser que esteja meio que errada. Por isso, na legenda eu vou colocar em inglês aí na tela, porque esse é o nome aí, digamos que original. Então pode ter alguma diferencinha na tradução. Também achei que o pet tá barato, então toma cuidado se você pretende fazer neon ou mega neon, porque ele vai desvalorizar também bem rápido aí. Essa é a expectativa aí, infelizmente. Agora falando sobre uma nova brincadeira que vai retornar. Ano passado teve e dessa vez também vai ter, pessoal. Vai ser o doces ou travessuras. Basicamente é visitar a casa de players que estão no servidor. Não necessariamente precisa ser o seu amigo. E na vizinhança, na casa deles, vai ter tipo uma aboburazinha com docinhos. Aí você interage com ela e a cada casa que você visitar, você ganha 15 docinhos. Mas atenção, você pode visitar até 47 casas em até 24 horas, ok? Então não dá pra, tipo, ah, em um dia eu vou visitar 100 casas. Não tem como, tá? É no máximo 47 casas em um dia. Ou seja, você ganha nessa brincadeira 705 doces. Mas calma, se as pessoas que estão no servidor decidir visitar a sua casa também, você também ganha 15 docinhos. Ou seja, você pode ganhar nessa brincadeira até 1410 doces por dia, tá? E quando eu falo 24 horas é da vida real. E não aqui no jogo quando escurece e amanhece. Além disso, depois de você visitar 15 casas, você ganha uma abóbora roxa, pessoal. Atualmente a gente consegue pegar 30 abóboras roxas. Mas vai aumentar, tá, pessoal, esse número. Agora a gente vai conseguir pegar 40 abóboras roxas. E como que vai estar funcionando isso? 5 vai ser nesse minigame aqui, que é o Encruzilhada Gafanha. É um nome bem estranho, mas em português faz mais sentido. Em inglês faz mais sentido. 5 abóboras roxas também no minigame do urso, tá? Então pra quem perguntou aí pra mim, tia, onde fica esse minigame do urso? Ele fica em frente, no caso do lado do berçário. E também em frente ao evento, nessa portinha aqui. As outras 28 abóboras vocês vão conseguir através da procura aqui no mapa, tá, pessoal? Todo dia eu tô postando um vídeo bem rapidinho. Normalmente é menos de 5 minutos mostrando todas as localizações das abóboras. Hoje em dia são só 20 abóboras que a gente encontra espalhada aqui. Mas vai aumentar para 28, pessoal. E eu vou tá postando, então ativa a notificação pra ser bem rápido aí a sua procura pelas abóboras roxas. A outra tem lugar fixo no cemitério, tá, pessoal? Então você precisa jogar no mínimo 15 minutos aí do dia pra tá coletando aqui uma abóbora roxa. É o lugar fixo, tá? É um lugar aqui que ela não sai. Ela fica bem aqui no cemitério, ok? E a última, como eu havia falado, é na brincadeira aí de visitar casas. A cada 15 casas você consegue essa abóbora roxa extra. Ou seja, 5 no minigame em cruzilhada gafanha, 5 no minigame do urso. Uma no cemitério que é fixa, sempre vai tá aí. Uma na brincadeira do doces ou travessuras, visitando 15 casas. 28 espalhadas no mapa, resultando aí em 40 abóboras roxas por dia da vida real. E pra você que está confuso e não sabe pra que servem as abóboras roxas, basicamente elas servem pra usar nessa máquina aqui. Como vocês podem ver, tem a abóbora que é o gerimum, tem o panda esqueleto do mar sendo vendido, miau criado, outros acessórios aqui. E embaixo tá o preço. Eu, por exemplo, tenho 110 aqui. O gerimum eu já não conseguiria comprar, mas os outros eu tenho quantidade suficiente pra comprar. E não se espante, porque esse saindo em 3 dias, significa que vai ter tipo que uma renovação aqui. Então pode ser que eles removam o miau, o chapéu de feiticeiro e o chifre gótico pra colocar outros brinquedos. Mas não é que eles vão sair daqui 3 dias. Eles vão estar aqui e você consegue comprar eles através de milho doce. Inclusive, todos que estão ali, você consegue comprar através de milho doce, com exceção do gerimum. Então a minha super dica pra você hoje é reservar suas abóboras roxas exclusivamente para o gerimum, tá? Eu acho que vale super a pena, porque esse pack só dá pra conseguir através de 150 abóboras roxas. Então, na minha humilde opinião, eu não acho que vale a pena você gastar sua abóbora roxa com outros acessórios que você consegue comprar através dos doces. Mas aí é com você, é só minha humilde opinião. Também vai chegar uma nova poção, que a tradução pode ser que tá um pouco errada, que por enquanto tá se chamando poção de caveira de açúcar. Essa poção, ela vai custar 60 Robux. Não é uma poção que custa doces ou bucks, que é gratuita. Realmente precisa de Robux. E ela completa, gente, 45 tarefas do seu pet, tá? Não é pra você tomar, você bebê tomar ou adulto tomar. É pra crescer os pets. Bem parecida com essa poção de crescimento. Só que essa poção de crescimento, pessoal, ela faz 30 tarefas apenas. A poção que vai chegar de Robux, ela faz 45 tarefas no pet. Ou seja, 15 a mais do que essa aqui que a gente costuma usar. Tia, mas que tarefas são essas que você tá falando? Tarefa do pet. Olha, o meu pet, por exemplo, tá pedindo 3 tarefas. Então, agora 4. Ele tá pedindo pra dormir, pra beber água, comer e ir ao parquinho. Se eu fizer essas 4 tarefas, vai crescer aqui tipo 4 risquinhos no pet. Essa poção é como se fosse 45 dessas tarefas. Ela é muito boa, pessoal. Principalmente pra quem quer fazer neon ou mega neon super rápido. Mas eu tenho medo que ela desvalorize mais ainda os neon ou meguinha, né? Essa poção aqui que a gente já usa, que faz 30 tarefas. Elas já desvalorizaram os neon e meguinha, né, pessoal? Imagina essa que cresce 45. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo. E essa poção de crescimento de caveira, pessoal, não é trocável. Assim como essa normal que eu estou segurando, também não é negociável. A que vai chegar no jogo também não será. Sobre o novo veículo. Esse veículo é lindo. Ele vai estar aqui, pessoal. E ele custa 32 mil doces. Talvez a tradução venha como veículo cavaleiro de fenda. Ele é um veículo raro, tá? Mas pela beleza dele, nossa, deveria ser lendário. Porque ele é muito bonito mesmo. Eu curti. E você? Já o nosso querido carrinho de bebê vai chegar custando 9 mil doces. Até que tá mais ou menos barato, né? E ele é um carrinho de poção. E é incomum. E sobre os três novos brinquedos que eu havia falado pra vocês. O primeiro é o brinquedo raro. Custa 6 mil doces. E ele é tipo uma foice. A tradução talvez seja brinquedo foice sombria. Já o brinquedo incomum, ele custa 600 doces. E se chama Brinquedo de Espírito de Mastigar. Nome meio sinistro, né? E a próxima atração, temos o brinquedo de Pelúcia Cabeça de Urso. Ele é um brinquedo comum e custa apenas 450 doces. E uma grande novidade que muitos vão gostar é que o minigame do urso vai chegar um novo mapa. Então se prepara porque você vai ter a sensação de jogar pela primeira vez em um mapa novo com novos esconderijos e ficar todo perdido. Qual é o seu favorito até agora de tudo que eu te contei? Comenta que eu quero muito saber. Eu espero que agora vocês estejam atualizados. Manda esse vídeo pra aquele seu amigo que tá cansado de farmar, que ele vai ter que farmar mais ainda. Um super beijo e tchau! 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 Tchau!